2, 3, 4 a última série dessa perna a gente não vai contar não só para despoçar 7, 4, 9 excelente e tanto e tanto e tanto e tanto Ah! 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 He was possessed. Não, 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 não. Não, 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 não. É até não subir. Vamos, beleza? Sobe. Sobe que eu tô contigo aqui. Tá indo? Ó, outra dica importante. A gente fez todo o movimento numa perna só. A gente vai partir pra outra perna. Tem que dar tempo pra recuperar. Um minuto, dois minutos, três minutos. Ó, já recuperou? Então a gente já pode ir, né? Um minuto, dois minutos. Um minuto, dois minutos. Um minuto, dois minutos. Um minuto, dois minutos. Sobe, 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 sobe. Um minuto, dois minutos. Ah, 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 ah. Bora, 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 desce, boa, seis, sete, só quero dez, boa, dois, um só, sobe tudo, sobe tudo. Vamos lá. 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 Vamos lá.